Olá, tudo bem? Meu nome é Kenneth, sou dono e fundador do canal Dicas de Informática Shopping E no vídeo de hoje eu quero agradecer você que se inscreveu aqui no canal Você que deixou o seu like, que deixou pra mim aqui o seu comentário Durante esse período que nós estamos lutando aqui no canal Para conseguir os nossos inscritos Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês Chegamos aos nossos 500 inscritos graças a vocês Chegamos também a 500 seguidores lá no nosso Instagram Também meu muito obrigado Se você segue a gente lá no Instagram Você aí pode dar uma olhadinha sobre os nossos produtos Que nós colocamos lá no Instagram também E se você não segue, o link está aqui embaixo Na descrição desse vídeo Eu quero pedir pra você aí que está assistindo esse vídeo pela primeira vez Qualquer dia da semana A gente grava de segunda-feira e coloca na segunda mesmo no ar Eu quero agradecer você aí Se você ainda não é inscrito aqui no canal Eu vou te ensinar o passo a passo aqui Pra ficar de uma maneira bem simples pra você aí Basta você clicar nesse botão vermelho aí Que você está vendo aí no... Abaixa o meu vídeo Clica nesse botãozão bonito vermelho aí Aí você vai pegar e vai clicar também É... no... Na opção... Vai aparecer pra você um sininho Tá? Você vai clicar nesse sininho E vai aparecer lá pra você a opção todas Você clica nessa opção todas Marca ela Tá? E aí você já aproveita e deixa também o seu like Tá? Isso daí vai me ajudar muito aqui no canal A recomendar vídeos aqui pro meu canal E pra plataforma do YouTube Tá? Então o YouTube vai aí É... Recomendar o canal aqui pra... Pra poder ajudar a gente que é criador de conteúdo É... Também eu peço pra você Compartilhar os nossos vídeos que nós temos aqui já no canal Tá bom? Pra ajudar as pessoas aí que tem dificuldade Né? O nosso foco aqui no canal é criar vídeos mais fáceis Pra pessoas poderem É... Pra poder... Aprender e mexer com o conteúdo Que é a informática, né? É... Como criar uma pasta no computador De exemplo É... Como que você faz pra você Criar aí... É... Mas o nosso foco é poder ensinar pessoas aí que tem dificuldade Pessoas que estão começando a mexer agora com o computador Aprender a mexer com a tecnologia nova, né? Com os computadores agora Pessoas de mais idade Então o nosso foco O nosso objetivo é fazer com que a pessoa que tenha Uma dificuldade ali Na área da informática Aprenda e não ache um bicho de sete cabeças Então é pra esse tipo de pessoas que eu criei esse canal Pra ajudar pessoas que tem dificuldade Tá? Não só voltado pra pessoas que tem dificuldades aí Tanto... É... Pessoas de idade Mas também voltado pra pessoas aí Que já... É... Que tem alguma limitação, né? Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade Pra tá mexendo Alguma limitação Pra tá mexendo num computador Né? Igual eu já ensinei aqui no computador Já ensinei aqui Pra você Se você quiser digitar Alguma coisa no Word Ou no Excel Ou no PowerPoint Aí... É... Fazer algumas coisas no PowerPoint também Digitar um texto Você pode utilizar aí Alguns comandos Pra você fazer isso E o computador digitar Conforme você fala Né? Então eu já ensinei isso aqui No canal também Então se você quiser dar uma procurada A gente mostra aqui pra você E ensinei Como que você faz pra você remover vírus Com alguns programas Então coisas bem bacanas Bem simples aí Pra pessoa que tem dificuldade Na área da informática Tá? Então meu muito obrigado a vocês Que estão confiando no meu trabalho Estou desenvolvendo É... Projetos Estou elaborando projetos Aqui pro canal É... Como vocês sabem Eu tive um problema com o meu notebook Meu notebook Meu notebook ele pipou, né? Eu tinha um notebook que eu usava pra trabalho Tudo Tudo Então a gente ficou sem ele agora No momento Assim que tiver possibilidade Eu vou estar arrumando Mas por enquanto Como eu não tenho a possibilidade De estar arrumando agora Então eu vou estar É... Gravando alguns vídeos Aqui pro canal Igual vocês Estão vendo Se eu estou gravando Agora As vezes demora um pouco Pra me postar no canal As vezes você vê que eu Ficou as vezes uma semana Sem gravar vídeo Mas foi... Ficou uma semana aí Sem gravar Por causa desse problema Que eu tive Né? Eu quase disse Num vídeo anterior aí Então eu estou... Montei uma máquina aqui Que estou utilizando provisoriamente Então é... Assim fica um pouco difícil Pra gente poder fazer algumas coisas Né? Que não é uma máquina tão potente Quanto o notebook que eu tinha Né? Ele já era um pouquinho mais forte Já era um... Um notebook mais parrudo Então... É... Por isso que a gente vai fazer Alguns conteúdos básicos Aqui do canal Né? Mas em breve A gente vai voltar Com algumas coisas mais Avançadas aqui pro canal Beleza? Então O meu muito obrigado a você Que se inscreveu aqui no canal Deixou seu like Deixou seu comentário Compartilhou o vídeo Com aquele seu amigo Ter dificuldade na área da informática Né? Chegamos aí Nos nossos primeiros 500 inscritos Se Deus quiser Nós vamos chegar a mais Se Deus quiser Nós vamos bater a meta de mil Logo logo Se Deus quiser E Eu quero que todos vocês Que estão Escrevendo aqui no canal Compartilhando Eu quero que vocês compartilhem Comentem com aquele seu amigo Coloca no seu status Pro Whatsapp Esse link Divulga pro seu amigo Lá no seu Instagram No seu Twitter No seu Facebook No seu Telegram Então Ajuda a gente aí A atingir Mais pessoas Se possível Tá bom? Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser E tchau tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau